A ministra das Relações Exteriores da França, Caterine Colonna, visitou Brasília nesta quarta-feira, onde se encontrou com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Colonna vai ser recebida à tarde pelo presidente Lula, cujo retorno ao poder em janeiro criou condições para que Paris e Brasília retomem relações de confiança depois das crises durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. A visita antecipa a do presidente francês Emmanuel Macron, que ainda não tem data definida para acontecer. As relações políticas entre Brasil e França se deterioraram durante o governo de Jair Bolsonaro, especialmente em 2019, quando ele e dois ministros insultaram o presidente francês e a esposa Brigitte. Colonna ainda vai visitar São Paulo na quinta-feira. A França é o terceiro maior investidor estrangeiro no Brasil, com 32 bilhões de dólares em investimentos, além de ser o maior empregador estrangeiro, com 500 mil trabalhadores brasileiros empregados em mais de mil empresas francesas.